No Vale do Rio Doce, uma troca de tiros entre homens armados contra a Polícia Militar deixou os moradores da cidade de Capitão Andrade assustados. Duas armas de fogo calibre 12 foram apreendidas. Ué, que é isso, Miguel? No Capitão Andrade aqui atrás da Bituruna? Lugar tão pacato, o povo tá atirando na polícia e cruz credo. Manico, foi isso mesmo, né? Esta ocorrência foi no fim de semana. Mas a situação foi a seguinte, a Polícia Militar foi acionada porque duas gangues estavam em confronto. Logicamente, as gangues, né? Quando entram em confronto, a população, os moradores ficam bastante assustados. Então, a Polícia Militar foi até a cidade de Capitão Andrade, mas quando chegou lá, foi recebida a tiros por membros dessas gangues. No entanto, a polícia conseguiu deter quatro pessoas, a apreender o armas de fogo. Alguns até tentaram escapar, mas acabaram sendo presos pela polícia. E foi o seguinte, assim que alguns viram a presença da polícia, atiraram contra a equipe. Então, os policiais também revidaram os disparos. A gente tem a participação do Major Matheus Lopes, que é o subcomandante do 6º Batalhão de Polícia Militar. Ele também tem outros detalhes sobre este caso. Em continuidade à operação realizada no mês de agosto, juntamente com a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a Polícia Militar, durante a operação, deparou com alguns indivíduos em conflito de gangue, realizando disparos de armas de fogo. Com a operação em andamento, conseguimos reprimir esse crime, apreendendo duas armas de fogo e efetuando a prisão de quatro pessoas. Mesmo diante da gravidade do fato, ninguém saiu ferido, da Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão de forma cautelosa, de forma que ninguém, nem os militares, nem outras pessoas foram antigidas durante esse fato. A polícia, ela continua essa operação, tanto preventivamente como repressivamente, de forma a trazer tranquilidade à população de bem, de Capitão Andrade, como de toda a região de Governador Valadares. Nós estamos intensificando as nossas operações, voltadas principalmente aos crimes violentos contra a vida, de forma a reduzir esse índice na nossa região. A participação da população é fundamental na realização da segurança pública, e você pode fazer através dos canais de comunicação, 190 ou 181, que é sigiloso, você pode estar efetuando denúncia, seja tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo, posse. Então, algum fato criminal que tenha na sua cidade, você pode estar fazendo por meio do 181. Pois bem, Nico, como o Major disse, não houve feridos, mas este repulisso deixou toda a cidade de Capitão Andrade bastante assustada, viu? Eu volto com você. É porque é um povo pacato, né, Miguel? É um povo que quer bem para todo mundo. Eu vou sempre a Capitão Andrade, né? É um povo tranquilo, todo mundo está ali na rua, fica descansando. É, à noite lá, tranquilinho, tem uma praça gostosa lá. Pode ir lá, Miguel, tem uma lanchonete bacana lá, um sanduíche gostoso, tem lá, rapaz, sorvetinho. É um lugar tranquilo, né? Tem meus amigos lá das igrejas, né? A gente sempre vai lá tocar. É, mas aí de uma hora para a outra fica gangue A com gangue B, vão atirar, não sei o quê, não sei o quê. Olha lá, me chama a atenção essa arma aí, ó. É, é uma arma diferente, né? É, mas mata, né? Mata. Cruz credo. Ei, Miguel, passa para o Capitão Andrade. Miguel, tamo junto, Miguel Brás, depois ele volta aqui.